Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou de volta com mais um vídeo de Soul.io Esse joguinho maneirão de bolotas comilonas de outras bolotas E hoje eu tô no level 65 com 74 mil de dinheiro, mano Eu vou escolher essa skin maneirona, a skin 4 premium Vou mudar a cor, vou usar a cor verdona maneirona E vou jogar hoje o modo clássico, que faz muito tempo que eu não jogo, cara Bora não play e bora jogar o modo clássico de Soul.io E ver se o Abut tá jogando bem ou tá jogando mal esse joguinho maneirão Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo E bora lá, bora ficar gigantesco E eu vou com esse nickname, foi! Bora lá, modo clássico, que mano, é um modo muito difícil Porque todo mundo tem que te eliminar E quando você vai ficando gigantão, os fantasminhas aparecem do nada e te eliminam Ó, o bom que acabou de começar, velho A gente tem muita chance de chegar em primeiro lugar Já vem aqui, já elimino esse, boa demais Vão crescendo, cara, vamos tentar sair na frente de todo mundo Se você quer jogar esse joguinho maneirão, ele se chama Soul.io E tá disponível para celulares, Android e iOS, cara Joga lá, que é um joguinho muito maneirão E eu vacilei e levei um golpe de um fantasmão Olha aqui, cara Vou te comer também, só de raiva Ah, não, mano Que azarado, Abut, o que é isso, cara? Pelo menos recuperei meus pontos Vamos lá, cara, o modo clássico é assim mesmo Ah, não, cara, gigantesco, velho Olha aqui, cara, seu besta Vou te tirar massa também Vai atrás dele, vai atrás dele Uma batida, boa Agora você é meu, agora você é meu, cara Ah, não, mano Caraca, eu preciso crescer mais um pouquinho Ah, ele vai me comer agora Caraca, vamos lá, velho Esse daqui é o modo clássico de Soul.io Quer jogar, desce aqui na descrição Clica e joga Vamos lá, vamos atrás do roxão Eu tenho uma skin rara Como que eu não vou eliminar esse cara aqui? Que nem skin maneirão ele tem Tô com 2 mil pontos E o primeiro lugar tem 6.900 pontos Caraca, velho Eu tô mais ou menos, cara Não tô jogando muito bem, não Ele tá cheio de gigantesco Tô me curralando, galera Eu vou mostrar quem que manda aqui, velho Só levo 65 Eu jogo pra caramba esse jogo, cara Não sou ruim, não Olha aqui, rapaz Eu consigo eliminar esse cara? Consigo Caraca, eu tinha que ter ficado mais perto Se eu comer esse cara aqui Mano Eu vou ficar muito gigantesco Eu vou lá pra terceiro lugar Vamos atrás dele Eu vou atrás dele até o fim Vamos atrás dele, velho Tomara que nenhum outro maior que eu coma ele Primeiro lugar ou não? Segundo lugar Boa demais, velho Segundo lugar Agora eu vou tentar pegar esse cara aqui Primeiro Quase em primeiro lugar Já cheguei Caraca, velho Já tô quase em primeiro lugar Bora dar uma voltinha Segundo lugar Se você não usa a tag Se você não usa a tag A B Use a tag A B, cara Use sempre a tag A B Porque, mano Você vai participar do maior clã de jogos Ponto e ou jogos de celular do Brasil E a B não mata a B, cara Primeiro lugar Cuidado com o fantasminha ali Caraca, o cara me passou Primeiro lugar, hein Tá disputado Eu E o Entertaining Cara, quando você chega nesse tamanho O maior desafio É os fantasminhas, cara Ai, que sorte O maior desafio Quando você fica gigantão É os fantasminhas, cara Se chegar um fantasminha Você tá lascado Vou virar fantasminha de novo Boa demais Cara, quando você tá gigantão Tome cuidado com os fantasminhas Se tiver perto, velho Pega Sempre tente pegar os fantasminhas Igual esse daqui, ó Eu já peguei já E vamos eliminando a galera Nossa, só o cara tá em primeiro lugar, velho Caraca, que disputa, velho Que disputa Eu E o Entertaining Ambos com o mesmo ponto, cara Mesma quantidade de ponto Vou atrás dele, cara Eu vou eliminar esse cara Eu vou atrás dele Mas ele vai usar a bomba, cara Caraca, eu tô em primeiro lugar Mano, ele tá do mesmo tamanho Mesmo tamanho Que disputa, velho É muito difícil Ai, cuidado Foge dele Foge, 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 foge Caraca, ele já tá maior que eu Caramba, velho O cara joga bem demais O cara joga bem demais Mas eu também jogo, velho Deixa eu pegar o fantasminha Não Não Mas eu não vi Mas ele também perdeu um monte de massa Caraca, velho Caraca, velho Ele também perdeu um monte de massa Quase eliminaram o cara, mano Nossa Isso daí é o modo clássico, cara É complicado demais Ai, foge, 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 foge Nossa Já tô em segundo lugar Caraca, velho Vamos lá Meu recorde foi 13 mil pontos Cheguei a quase 15 mil pontos, né Eu nem vi o fantasminha, velho O cara tava muito pequeno O que que é isso? O cara tava muito pequeno, velho Eu nem vi Isso aí que é o problema do modo clássico, cara Comi Comi o Entertainment Aquele cara que tava contra eu, velho Caraca 13 mil pontos Estou de volta Primeiro lugar Bom, o cara virou fantasminha ali Cuidado com ele Caramba, cara Eliminei Ah, não, mano Eu eliminei um gigantesco E vi um fantasminha Caramba Nem vi com os pontos que eu cheguei Mas eu devo ter chegado a 20 mil pontos Ai Pega, 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 pega Ele eliminei Caramba Fica de olho Fica de olho, Abut Fica de olho nos fantasminhas, velho Caraca Tem muito Negócio de fantasminha perto, velho Lascou, lascou, lascou Nossa, não tô enxergando nada, velho 22 mil pontos, hein Caramba Tô jogando demais Nossa 26 mil pontos Mano, eu acho que é o meu recorde no modo clássico, hein Eu acho que é o meu recorde no modo clássico, cara Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E galera, seguinte, velho Se você assistiu o vídeo até aqui Viu o Abut chegar a 27 mil pontos Comente aqui embaixo nos comentários Fantasma líder Porque o Abut Chegou Líderzão E tá como um fantasmão Então comente embaixo nos comentários Fantasma líder Caraca, velho Toda hora fica virando fantasma Fantasma líder Quero devorar esses caras aqui, velho Todo mundo gigantesco Pega aqui 33 mil pontos Caramba, cara Só porque eu ia pegar o cara ali Vem um cara e eliminou ele Eu vou pegar ele Eu vou comer ele Nossa Tem outro fantasma ali, velho Nossa Ele virou fantasma Lascou Corre Foge dele Foge, 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 foge Não Caraca Boa, 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 boa Caramba, cara Velho, vim lá Eu não vou no clássico É desse jeito, velho Não tem como Agora eu vou comer ele Agora eu vou comer ele Come, 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 come Não, eu não comi Que que é isso, velho Nossa, o cara vai me devorar ainda No final das contas Que disputado, velho Que disputado, velho Ele virou, fui eu? Não, não fui eu Caraca Ah, eu tava com 35 mil pontos, velho Tava muito gigantesco 18 mil pontos Cara, já voltei a dominar Tudo o mapa Queria achar o segundo lugar Pra eliminar ele Eu consigo eliminar o segundo lugar Vamos atrás desses caras aqui Olha aqui o segundo lugar, mano Olha o tamanhinho do segundo lugar Perto de mim, cara Cara, eu vou comer esse cara agora Ai, mas aquele cara pegou 36 mil pontos Passei o meu recorde Mano, tô jogando muito bem, velho Tô jogando Não, 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 não Tô da hora, cara Você fica gigantão Diminui Fica gigantão de novo Diminui E é o ciclo do modo clássico Desse joguinho maneirão, velho Galera, seguinte Velho Consegui chegar Olha, uns 50 mil pontos Eu Bati um super recorde, velho Eu tenho que ver lá Porque eu não lembro Quantos pontos que eu cheguei Bati o meu recorde No modo clássico Fiquei gigantesco Caraca, eu ainda nem vou falar Tô pegando os caras aqui então, né Ah, não Então, se você gostou desse vídeo Maneirão de sou.io Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comenta a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau E olha só Cheguei a 39 mil Pontos Barra Parra Comenta Juntos